Tá no ar, começando mais um Caixa de Música, sejam muito bem-vindos aqui na TV Novo Tempo. 7h30 é o nosso horário de encontro aqui de segunda a quinta-feira. Que bom que você já tá com a gente aí. Eu sei que tem muita gente que já coloca no despertador pra não ousar perder as bênçãos que vão aparecer por aqui, que sempre aparecem, né? Você sabe que de segunda a quinta tem convidados especiais, eu nunca faço esse programa sozinho. Aí no sábado tem aquele programa especial, clássicos, né? Onde a gente relembra grandes canções do passado que tocaram os nossos corações e com certeza fazem sentido ainda hoje. Obrigado você que tá com a gente, sempre apoiando, sempre orando pelo Ministério do Caixa de Música, que leva a esperança através de cada canção. E olha, vai ter muita música boa aqui hoje. Mas também vai ter você e já convido pra você ficar ligado comigo através das redes sociais facebook.com barra caixa de música. Ou no Instagram, o arroba caixa de música. Você pode comentar na última foto que a gente já postou. Quem segue a gente já fica sabendo o que vai acontecer por aqui. E olha, já tem um tempo, viu, que eu queria receber esses meus convidados de hoje. E por isso eu tô muito feliz que esse dia chegou. Eles são bastante conhecidos por vocês, que acompanham a TV Novo Tempo. Vou dar uma dica. Ele já participou de uma das formações do melhor quarteto do Brasil. E ela anima as manhãs de sábado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Eles estão aqui pra cantar lindas canções e bater um papo muito especial sobre um evento muito bom, muito legal, que vai acontecer em breve, o Mega Coral de Adoradores. Hoje eu tenho o prazer de receber Maricel e Fernando Iglesias aqui no Caixa de Música. Perdão, Senhor, eu peço Não quero me esconder Atrás das minhas faltas Encobrindo erros meus Perdão, Senhor, suplico Quebrei a Tua lei Feri Teu coração Te entristeci Eu sei Segura agora Minha mão Ajuda-me, Senhor Da força para eu prosseguir E a paz do Teu perdão 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 Perdão, Senhor, se eu errei Perdão, Senhor Perdão, Senhor Perdão, se eu deixei de olhar Só para a cruz Eu quero te entregar Eu quero te entregar A alma e o coração Eu quero cumprir Teu querer Jesus Perdão, meu Pai Perdão, meu Pai, por tudo De errado que eu fiz Por ter me afastado Por ter me afastado Dos ensinos Teus Para mim Perdão, Senhor Perdão, Senhor Por atos E até por intenções Por ter me aquecido No fogo das paixões Eu sei que a Tua graça Jamais me deixará O Teu amor O Teu amor Enfindo Me purificará Perdão, Senhor Se eu errei Perdão, Senhor Perdão, se eu deixei de olhar Só para a cruz Eu quero Te entregar A alma e o coração Eu quero cumprir Teu querer Jesus Perdão, Senhor Perdão, Senhor Se eu errei Perdão, Senhor Perdão, Senhor Perdão, se eu deixei de olhar Só para a cruz Eu quero Te entregar A alma e o coração Eu quero cumprir Teu querer Jesus Eu quero cumprir Teu querer Jesus Gente, quando rola uma lágrima Logo na primeira música do programa Como que vai ser esse programa de hoje? Gente, que especial ter vocês aqui, de verdade. Eu admiro muito, muito o ministério de vocês. Eu sou... Não vou dizer que eu sou fruto do ministério de vocês, mas com certeza influenciado total Porque... Em várias etapas, né? Maricel e Fernando Na época que vocês faziam parcerias De projetos infantis Depois aí a voz do barítono aqui foi crescendo e tal Música de barítono Canta, Fernando Iglesias Engraçado que o programa de hoje A gente vai falar sobre o Mega Coral Adoradores Que vai ser um evento onde mais de 30 mil vozes estarão unidas Para cantar E faz todo sentido na família de vocês, né? Vocês desde sempre Quando meteram as caras para cantar as primeiras coisas Era já enxergando o povo a cantar junto com vocês, né? Seja com o ministério infantil Seja com o ministério seu de barítono Enfim É um desejo do coração de vocês sempre Vamos cantar junto Vamos fazer... Unir a galera com música Sempre foi assim? Bom, primeiro eu quero agradecer você por estar aqui, né? Vocês têm entrado em contato várias vezes Mas tem sido bem complicada a agenda Graças a Deus deu certo agora E numa época assim tão especial, né? Verdade Para a gente falar dessa programação especial que vai acontecer Mas, assim, a gente sempre teve uma paixão por coisa material para criança Então, a gente começou fazendo fantoche essa coisa Escrevendo história Logo quando eu estava estudando teologia Ela foi trabalhar no SEI Que fazia aqueles slides Centro Educacional Ilustrado Que fazia os slides, né? Lembro dos slides Não sei se você chegou a ver isso Lembro, lembro dos slides Quer dizer, o slide não Data show sim Que é aquela folha que mudava O slide não necessariamente O slide não veio Era slide Um rolinho, né? Não, o slide não cheguei a ver Era o slidezinho assim O quadradinho que você colocava dentro do projetor Era uma peça de museu mesmo Não cheguei a usar E naquela época Para você ter, por exemplo Uma série profética Você comprava Vinha uma caixa Um estojo Com um monte de slides e tal E tinha uns slides para criança também Para historinha infantil E aí foi que eu comecei a fazer algumas histórias E tudo A gente começou a fazer dublagem Dublagem E depois, conforme a voz da profecia Começamos a trabalhar mais efetivamente com criança E a questão do cântico congregacional Também sempre teve com a gente, né? A gente sempre gostou de cantar A Maricel, quando eu a conheci Ela cuidava de um grupo De um conjunto Então, assim A música sempre acompanha a gente o tempo todo Que legal Fazendo as pessoas cantando É, e comigo desde criança, né? Na igreja Cantando em coral infantil E já cantando no coral infantil As músicas que tinha cânone Eu regia uma parte E a regente regia a outra Então, acho que fui ganhando também Esse gosto Que legal Aprendi piano e tal Então, sempre Tudo que eu fiz desde pequena Era direcionado para a igreja Então, não tem como não gostar, né? Que legal Você está vendo aí, né, pessoal? O programa de hoje vai ser muito especial Porque a gente vai falar desse programa Desse evento mega coral de adoradores Onde você que está assistindo agora Vai poder participar Então, fica até o final Para saber como E o que vai acontecer nesse evento Que, ó Vai ter muita música Assim como tem aqui no Caste Música Eu quero agradecer também, Natan Sua presença Obrigado aí Por estar somando aqui no Ministério Obrigado, Natan Do Fernando e da Maricel Hoje no Caste Música Deus te abençoe, viu? Sempre muito bem-vindo Aqui no nosso programa Não é a primeira vez Não será a última, viu? Pode voltar mais vezes Gente, vamos falar sobre esse programa especial? Porque está na veia de vocês Como a gente já sabe A música E agora para instigar mais Para comemorar uma data especial Por que não comemorar com música? O que que é, Pastor Maricel? O que que é o mega coral de adoradores Que vai acontecer em breve? Bom, a gente tem A gente costuma dizer Que nós estamos fazendo Três coisas ao mesmo tempo Três em um, né? Mas comemorando Duas coisas especiais Primeiro Essa questão do Inário, né? Legal Que está sendo relançado e tal Uma coisa muito legal Isso vai reintroduzir várias músicas, né? Dentro da adoração nossa E a outra coisa O outro foco É porque a organização da igreja Aqui no estado de São Paulo Ela está completando 100 anos, né? Não é quando a igreja surgiu Mas a gente diz Aniversário da Paulistana Mas a Paulistana Ela só foi A que foi ficando com o nome, né? Porque todas as outras saíram daí, né? E ela deu esse início a todas elas E faz 100 anos que a igreja foi organizada Numa primeira associação Aqui no estado de São Paulo Então, nós estamos comemorando isso E comemorando isso a gente Pensou o que que nós vamos fazer e tal Inicialmente ia se fazer uma programação No Ibirapuera e tal Mas depois Deus abriu caminhos Para a gente fazer essa comemoração Como não um lugar onde várias pessoas Fossem se apresentar Mas onde várias pessoas se reunissem E o único auditório que tivesse Fosse Deus, né? Então, todo mundo está louvando a Deus Trinta mil pessoas louvando a Deus Surgiu esse espaço em Barueri Um espaço maravilhoso Que Deus mandou para a gente, né? Porque quando fala em estádio Eu mesmo fico pensando Ah, mas estádio Como vai ser, né? Mas olha, o estádio é lindo É muito bem cuidado Não tem arquibantada de concreto Para você sentar ali Tudo com cadeira, né? Banquinho, legal E é tudo muito bem cuidado A pintura, o acesso, a entrada, a saída Então, é um lugar, assim Muito digno para a gente adorar a Deus Legal Você ouviu aí, né? O pastor Fernando falando Que esse evento vai comemorar Algumas coisas especiais Inclusive o Inário Adventista Para você, talvez, aí Bateu no ouvido Se não entendeu muito bem Basicamente o Inário Ele é uma coletânea Uma seleção de canções Ao todo esse Agora novo, né? Porque já existia um anterior Então ele foi atualizado Novas canções Talvez uma forma Uma linguagem Que não era tão usada Que não é usada atualmente Foi reformulada Mas atualmente Esse Inário Que é uma coletânea de hinos De músicas Tem 600 canções Então, nesse mega evento Nesse mega coral A gente vai celebrar aí Cantando algumas das canções Do Inário Que a proposta Se vocês estiverem envolvidos aí No lançamento, né? Vi que no momento infantil Que tem uma aula Bem especial nesse novo Inário Né, Maricel? Sim, muito interessante São mais de 50 músicas Para as crianças Nossa Para a família cantar, né? Então, achei muito legal isso E a gente está envolvido também Nessa questão, né? Desde criança Cantando tantas canções do Inário E Hoje os pais podem cantar Com os filhos dentro de casa Que gostoso Músicas que já são conhecidas Sim, sim Como lá no evento mesmo Eu cantei Minha Vida é uma Viagem Minha Vida é uma Viagem Verdade, entrou no Inário E tem outras músicas também Claro Hoje eu vou cantar uma aqui A gente vai cantar Eu vou cantar junto também Com certeza Porque eu conheço essa Mas vou pedir mais uma canção aqui Para vocês cantarem com a gente Na verdade, Fernando Você vai cantar agora para a gente Sob Suas Asas Canta essa canção E você de casa Receba um abraço de Deus Onde quer que você esteja Sob Seu amor Me reclino e descanso Ainda que noite Confiante eu estou Sob Suas Asas Vou sempre abrigado Fui redimido Seu Filho Já sou Descansarei 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 Sob Suas Asas Benditas Sob Seu Amor A Paz Sentirei Paz e Alegria Infinitas Sob Seu Amor Sob Sua Amor Que Promessa Preciosa Pode Minha Alma Feliz Descansar E se esse Mundo Não presta Socorro Sob Suas Asas Eres A Paz Parceráp astonso Quien Descansarei 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 Sob Suas Asas Besides Bendita Sob Teu Amor Sob Sua Amor A Paz Sendir Paz e alegria infinitas Coisa linda, né? Como é bom ouvir música e o mais legal, como é bom também cantar juntos e é essa a ideia do mega coral de adoradores que você já sabe basicamente o que vai ser vai ser um grande evento para comemorar tantas coisas especiais que basicamente Deus tem promovido ao longo desses anos então é para render graças a esse Deus que nos mantém que cuida da gente até aqui e definitivamente vai continuar cuidando então por que não render graças com aquilo que a gente gosta de fazer pelo menos aqui no Caixa de Música é o que você gosta muito de fazer com muita música então olha, para poder participar, que você pode participar você precisa ficar ligadinho comigo no Caixa de Música porque na sequência eu volto para falar como participar cantando participando desse encontro do mega coral de adoradores só precisa chamar o intervalo, não sai daí na sequência eu já volto lá no monte além eis a rua de cruz onde alguém está em aflição é meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação monte, monte do calvário onde meu Jesus morreu por mim triste ele assim ferido só em agonia pereceu puro carregou meu fado para libertar-me do pecado esse foi o dia mais feliz o dia mais feliz pois morreu para me salvar o dia mais feliz pois morreu para me salvar eis a multidão a escarnecer a escarnecer a escarnecer a escarnecer a escarnecer do Salvador mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador monte, monte do calvário onde meu Jesus morreu por mim triste ele assim ferido só em agonia pereceu morreu por carregou meu fado para libertar-me do pecado Esse foi o dia mais feliz Pois morreu pra me salvar Pois morreu pra me salvar Amém. Que coisa linda, gente. Esse é o Caixa de Música, trazendo lindas canções para as suas noites. Espero que você esteja aí ouvindo a voz de Deus. Essa é a intenção, pra que você sinta ele pertinho, porque ele já tá aí. Basta você agora abrir os seus olhos, seus ouvidos, seu coração e atender a voz de Cristo Jesus, que quer abraçar você hoje mesmo. Estamos falando aqui no programa sobre esse evento especial que você pode participar. E talvez tenha algumas dúvidas na sua cabeça aí, né? Wesley, quero participar do Mega Coral de Adoradores. Mas, Pastor Fernando Iglesias e Maricel, eu sou aquela pessoa que admira a música. Mas eu quero participar. Eu não sei cantar. Tenho dificuldade. Posso mesmo assim participar? Como que vai funcionar? Muito legal você perguntar isso, né? Você acha que pode, Maricel? Mas é claro, deve. Você deixa, Maricel. É assim, é porque, na verdade, o que nós estamos fazendo não é um encontro de corais, né? A gente deu o nome de coral porque nós estamos dando toda a estrutura pra que as pessoas ensaiem voz e tudo. E porque a gente quer oferecer o melhor pra Deus, né? Mas ele é aquele coral evangelístico. Na igreja não tem o coral evangelístico? Que você não faz nem teste, aceita quem quer cantar? Então, o nosso coral lá é um coral evangelístico. A gente quer convidar todo mundo que deseja, adventista, gente de outra religião, gente que não tem religião. Qualquer pessoa, você é convidado nosso pra participar. Tá bom? E, aliás, assim, o nosso ingresso, ele é grátis, quase grátis. Porque a gente vê o que está acontecendo no mundo em São Paulo, na cidade de São Paulo. Tanta gente passando fome, indo morar na rua, né? Aumentou muito a população em estação de rua, né? E cada vez está mais difícil botar comida na mesa. Então, a gente está convidando você pra levar um quilo de alimento. Você já coloca lá na inscrição, que é bem simples, bem rápido, bem simples de fazer. Mas você já coloca o que você vai levar lá também, né? Então, a inscrição é grátis. Todo mundo pode participar. Não precisa saber cantar. Mas a gente tem como aprender a cantar. É aí que eu ia falar, né? Porque quem se inscreve pode acessar o site, né? Já recebe no e-mail, né? Um convite, o link, pra poder entrar no Mega Ensaiar. Que tem que adquirir nesse site mesmo que você falou. Então, enquanto a Maricel fala, a produção, coloca esse site aí pra galera já entrar. Que aí a pessoa pode entrar lá. Ah, eu não conheço as músicas. Mas lá tem kits de ensaio pra quem quiser. Quem é soprano, quem é tenor, quem é baixo, quem é contralto, como eu, né? Então, a gente vai entrando lá e aprendendo as vozes, as músicas. Nosso site é coraladoradores, né? .com, você entra lá, faz a inscrição, é bem rapidinho. E aí você já vai ficar em contato e pode entrar. Esses dias, vou te contar um segredo. Esses dias eu cheguei em casa e encontrei a Tia Cecel com uma abobrinha na mão e um fone de ouvido. Tia Cecel cozinha, né? .com, né? Ensaio, o que você tá fazendo? Tô ensaiando pro Mega Coral. Maravilhoso. Maravilhoso. Assino mesmo. Então tá vendo, né, gente? Olha, tem todo o aparato necessário pra você entrar nesse Mega Coral. Wesley, não sei cantar, preciso de ajuda. Vai ter apoio. Tem todo o ensaio online pra você participar. E esse ensaio, Wesley, nossa, ele é super legal. O Alisson, né? Que é... Codidático, rápido, prático. Muito, ele faz de uma forma tão didática, tão fácil assim, que você, quando vê, já acabou o ensaio. 40 minutos você aprendeu a cantar duas músicas já, na sua voz já. Mas, ô gente, no dia, talvez assim, o pessoal fica na dúvida. Tá, mas olha só, vai ser num estádio, qual que é a estimativa pra ser, então, considerado esse Mega Coral? Quantas pessoas? Olha, a gente só vai conseguir ter 30 mil pessoas, porque não cabe mais que isso. Não cabe mais, 30 mil pessoas. Só isso. Só isso. Será que... É o que a gente espera. Nós abrimos a primeira... O primeiro lote de ingressos, né? Foi muito rápido. Aí abrimos o segundo também. E agora o terceiro e último. A gente tá no último mês, né? E sabe que, em geral, o nosso pessoal deixa tudo pra última hora, né? Então, assim, pra acontecer um monte no mesmo dia, assim, não custa nada, né? Então, corre. Mas aí, geralmente, o pessoal, assim, gente, 30 mil, vamos lotar um estádio. Vai ser todo mundo cantando sozinho. Quer dizer, cantando sozinho não vai estar, porque vão ser 30 mil. Mas tem que ter uma galera pra liderar ali a música. Vai ter gente pra apoiar esse pessoal lá no dia? Convidados, cantores, que talvez estejam ali no momento da regência, pra fazer o Mega Coral acontecer? Vai ter isso? Sem dúvida, a gente vai ter a condução do louvor, né? Aliás, assim, né? É muito bonito, porque quando você começa a estudar sobre música e você vê a própria história da igreja, né? Chamando pra isso, né? Tiago White, Ellen White, cantando, né? Buscando. E aí tem muitos e muitos conselhos, assim, pra organizar o louvor da igreja. Pra formar grupos, pra ensaiar esse grupo, pra conduzir. O ministro de música deve fazer isso, né? E a gente vai fazer isso. Vai se organizar. Vai ter ministro de música, vai ter o grupo de adoradores aqui da Novo Tempo. Como a gente vê no DVD, vai ter... Não vão estar todos, porque não cabem todos lá no palco, mas vão ter vários. Você vai estar lá com a gente, né? Estarei lá, estarei lá. Ó, vão se encontrar lá, hein? Isso, Aralto do Rei vai estar. Eu também estaria. Marcel vai estar. Então, nós vamos ter um grupo e nós vamos ter também, é bom, Aralto do Rei. Nós vamos ter Aralto do Rei da minha época também participando. Nós vamos ter o Nova Voz e o Projetarte, que também vão participar conosco. Eles são dois grupos ali bem de São Paulo, né? Vão participar com a gente. A gente vai ter um... É um programa muito, muito completo, sabe? Vai ter alguma coisa da história da igreja no estado de São Paulo e vai ter também um lindo sermão pregado pelo pastor Cândido. Que legal. Ó, pra você também de casa, porque eu sei que às vezes a gente coloca barreiras no caminho pra falar assim, ah, eu não vou nesse evento não. Por exemplo, é uma festividade pra comemorar os 100 anos de São Paulo. Eu não sou paulista, gente, eu sou carioca, tô entrando também nesse esquema. Você pode entrar também pra gente comemorar juntos com muita música. Então, olha, vai ser muito mais legal se você estiver junto pra gente louvar a Deus e fazer, definitivamente, o Mega Coral acontecer, né? O Mega Coral de adoradores, que não necessariamente os adoradores são os que estarão lá com o microfone na mão no palco, mas você que vai estar lá na cadeira cantando também já é um adorador, porque é quem canta, quem louva, quem respira é um adorador a Cristo Jesus. Maricel, canta pra gente uma canção que eu vou cantar junto aqui, você com o microfone, mas eu aqui, eu acho que todo mundo vai cantar. E as crianças que estão em casa, não só crianças como adultos também, né? Podem cantar junto, porque essa música é bem antiga, não é minha, eu gravei essa música, né? Essa música é da Jani Leitsky. Da Jani Leitsky. E foi gravada primeiro com Integração Júnior, né, amor? Marcou. Eu ouvia, eu ouvia. Você ouvia, né? Eu ouvia. E aí eu regravei no meu, acho que terceiro CD, eu não me lembro qual, mas... Canta pra gente, então, Cristo é o número um. Cristo é o número um. Clássico, e você vai cantar de casa também. Isso aí. 1, 2, 3, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil, mas Cristo é o número um. 1, 2, 3, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 5, 6, 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? 5, 6, 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil, mas Cristo é o número. . 7, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 32, 22, 23, 40. Coração, pois Cristo Quer entrar Quatro, cinco, seis É Jesus outra vez Abrando a porta ele está Sete, oito Nove, dez Quanto eu posso contar Sei que Posso ir contando até mil Mas Cristo é o número um 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 Eu acho que a Dani também deve ter cantado lá em cima A minha produtora falou, cantei muito E muitas crianças vão poder cantar mais porque essa canção está a binária Ela é tão fofinha Só uma coisa, as músicas que a gente vai cantar lá não são essas músicas aqui, lógico A gente tem uma seleção de músicas A maioria músicas do Inário tem algumas que não são também, né? Mas a gente está dando prioridade a essa coisa de resgatar essas músicas para louvar todo mundo junto Claro, e você de casa definitivamente não pode deixar Deus não ser o primeiro o número um na sua vida E por isso que a Novo Tempo Ele existe, né? Para lembrar constantemente através de cada programa que Deus é importante Ele é especial e precisa morar assim no seu coração Então por que não aprender mais da Palavra de Deus aqui com a nossa ajuda, né? A Novo Tempo está aqui para estender o braço mostrar para você o caminho Olha, a Palavra de Deus é por lá que você consegue se achegar mais a Cristo Jesus e por que não estudar da Palavra dele com esse novo esse lançamento novo Guia de Ensino Marcadas pela Fé Gente, acabou de chegar a novidade que você vai descobrir o poder de Cristo Jesus e o agir dele através da vida de oito mulheres que a gente conhece e encontra na Bíblia e que vai fazer sentido na sua vida hoje mesmo Como que você pode ter essa revista de graça na sua casa? Só pegar o telefone e ligar 0 operadora 12 21 27 31 21 ou WhatsApp fala lá quero a revista Marcadas pela Fé número 12 9824444449 peça e você será muito abençoado como será abençoado na sequência porque eu preciso chamar um rápido intervalo depois a gente volta para cantar e contar um pouquinho mais sobre esse evento que você vai estar lá com certeza a gente já volta remido eu vou proclamar remido por preço real remido por Cristo na morte eu gozo a paz eternal remido remido no sangue purificador remido 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 em Cristo fui salvo por seu grande amor pensando no meu redentor pensando vou sempre orar vivendo eu quero ser vindo e um dia no céu vou cantar remido 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 no sangue purificador no sangue purificador remido 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 em Cristo fui salvo por seu grande amor amido amido do encontro a hora que você quiser na internet tem caixa de música lá no youtube o nosso canal youtube.com barra caixa de música tem vários programas lindíssimos por lá logo logo esse também vai estar disponível e também no ntplay.com que é o grande acervo da TV Novo Tempo você encontra vários programas encontra o programa da TSSL por lá também o caixa de música então pode acompanhar o nosso a nossa programação a propósito fazer um convite esse programa aqui pode servir de convite para outras pessoas para falar assim ó ei bora participar do mega coral assiste esse programa aqui para vocês entenderem você pode usar copia e cola manda lá no whatsapp manda para a galera para o pessoal ter a vontade e o desejo de participar desse projeto desse evento incrível onde todos juntos estaremos lá louvando e agradecendo o nome de Cristo Jesus como eu disse vai ser muito mais legal se você for viu pastor Maricel vocês estão aí há muitos anos vendo tão importante as pessoas estarem unidas no mesmo propósito e vendo a força que a música faz na vida das pessoas agora juntando isso pessoas unidas no mesmo propósito com música o que a gente pode esperar de um evento como esse o que naturalmente pode acontecer quando une essas duas motivações essas duas coisas ferramentas incríveis você sabe que uma das grandes coisas poderosas que o louvor congregacional faz dentro de uma comunidade né de uma igreja uma comunidade é unir as pessoas sob o mesmo propósito legal né essa é uma das coisas poderosas quando está todo mundo cantando ali elas estão todas unidas no mesmo propósito cantando por isso que é muito importante a gente se concentrar muito na hora da música né assim eu não gosto nem que ninguém vem falar comigo quando está tendo um momento de louvor na igreja sabe em geral as pessoas conversam e às vezes vem falar com a gente e tal mas eu gosto de estar concentrado naquilo né porque você está se referindo a alguém você está falando com alguém e quando aquilo a gente teve agora recentemente aqui em Teixeira de Freitas na Bahia né e é muito legal aliás ó família terra do Natan terra do Natan e gente assim o pessoal lá eles costumam escutar o som um pouquinho mais alto do que a gente escuta aqui em São Paulo né mas o povo canta muito muito mais alto do que o volume do som é um negócio maravilhoso de arrepiar né então eu espero que aconteça lá esse volume de voz como eu nunca ouvi na minha vida né aliás eu costumo contar que uma vez eu ia pregar num lugar em Belo Horizonte e eu estava no hotel e de tarde eu ouvi um pessoal louvando né e foi o louvor mais forte que eu já ouvi assim e eles eles cantavam uma música assim galo galo era o estádio o estádio estava ali perto eu nunca tinha ouvido uma torcida cantar entendeu nunca tinha ouvido nunca tinha estado no estádio aquilo me impressionou e eu quero ouvir aquelas pessoas cantando adorando louvando o nome de Deus e vai acontecer esse grande milagre das pessoas estarem unidas num ideal porque nós precisamos de união cada vez mais em nome de Jesus precisamos nos unir e vai ser muito legal isso pastor tem talvez muita gente falando assim olha tá vocês estão quase me convencendo a participar desse evento mas assim eu vou deixar para a segunda segunda edição ou talvez a segunda sessão vai ter isso pastor porque assim a gente não falou de data não falou quando vai ser a gente só falou do evento que você vai estar todo é é vai ter toda uma equipe pronta para atender você para aprender a música ensaiar só que a gente não falou o dia vão ter edições vão ter sessões é oportunidade de agora ou nunca como que é isso aí é e também nem transmitido pela internet a gente vai fazer o evento assim lá né então você tem que estar lá né a não ser que mas a gente não vai transmitir a ideia é é viver aquele momento lá e pela internet você não vai também sentir o que você está sentindo ali né então só se levar uma mudança muito grande mas inicialmente não vamos transmitir pela internet qual que é o dia mesmo então dia 13 de agosto não falamos dia até agora é verdade não falamos não falamos 13 de agosto 13 de agosto ou seja aí né nós estamos estamos começando é um sábado né qual horário amor é sábado 5 horas da tarde que a ideia é a gente passar o pôr do sol entrar o pôr do sol né naquele culto naquela coisa naquela adoração anoitecer e a gente está ali despedida do sábado né a família de Deus toda reunida ali então terminando o sábado e a gente começar a louvar a Deus eu queria frisar algumas coisas como a gente está recebendo um apoio tremendo da prefeitura de Barueri então ali vai estar policiado né vai estar você não precisa ter medo da insegurança porque vai ter policiamento ali para quem vai de trem para quem vai de ônibus vai ter policiamento todo o percurso né nos arredores né porque é pessoal que vai estar circulando por ali estacionando o carro então nós vamos ter todo esse apoio logístico aí da prefeitura como eu já falei né é muito fácil entrar no estádio e sair também é um negócio rápido o pastor você falando isso Maricel então esse evento as crianças podem ir à vontade também sim vai ter uma parte especial para as crianças também que legal porque elas precisam louvar também e unir com todo mundo né com os pais então vai ser muito gostoso você vê desde que vai ser um momento bem especial com certeza você vê né desde o seu ao longo do seu ministério o poder da música na vida de uma pessoa logo cedo na infância vai fazer sentido então para essa galera essa nova geração esse evento então com certeza até você comentou aí né mencionou né o evento da casa publicadora né e eu cresci eu sou adventista de berço né mas a música ela sempre teve muito presente na minha casa com os meus pais e com o meu avô legal né e meu avô ele tocava violão a primeira música que eu cantei na igreja foi com o meu avô tocando legal e era o que era um hino do inário até foi cantado ali no na na programação se tu buscares a Jesus então isso é muito forte para mim muito forte mesmo então isso daí precisa ficar marcado também na lembrança da criança porque ela vai crescer não vai esquecer não vai esquecer o que ela ouviu o que ela aprendeu com a música o que ela aprendeu com a história né porque a parte lúdica e tão importante que tá aí o meu programa ensinando e tantas coisas tantos adultos vem falar também assim olha eu tô aprendendo tanta coisa com o teu programa então isso é muito legal que legal e é uma satisfação poder ouvir isso ter esse feedback também das pessoas né definitivamente gente vai ser um evento para todas as idades todo mundo junto no mesmo propósito unidos para louvar e agradecer o nome de Deus como agora a gente vai ouvir mais uma canção Fernando Iglesias e Maricel Iglesias cantando estão orando por mim ouvir essa música a gente precisa de ajuda aqui da letra por vezes me sinto cansado ferido ferido nem sei por que eu não caí de onde a força vem pra mim joelhos dobrados sustentam meus braços quando eu nem posso mais lutar sinto que alguém está a orar sinto que alguém está a orar Deus tua mão me sustentem sinto anjos aqui não sei onde nem quem estão orando por mim as vezes sozinho eu choro baixinho quando eu nem posso caminhar mas de repente estou a andar Deus tua mão me sustentem sinto anjos aqui não sei onde nem quem estão orando por mim e se o mal me assaltar e se a dor me alcançar só me deixe sentir que alguém ora por mim você vê que ela titubeou na letra mais no coro né mas é porque eu erro ele errou com segurança com segurança eu erro foi lindo foi lindo mas ó pra não acontecer erros lá no dia você pode ensaiar aí vou pedir pra minha produção colocar aqui no nosso rodapé da sua tevezinha aqui olha mega coral adoradores esse é o site que você vai entrar agora você se encantou gente ó uma diquinha tá se o programa de hoje foi lindo pensa só como será com mais com quase 30 mil pessoas com 30 mil pessoas pronto 30 mil pessoas nesse encontro mega coral de adoradores vai ser lindíssimo e como eu já disse volto a repetir vai ser muito mais legal se você estiver com a gente gente muito obrigado viu porque vocês prazer estar aqui com a gente não demora não viu pra voltar aqui mas olha eu quero que vocês façam um convite especial vou dividir esse convite em duas partes Maricel porque eu sei que as crianças tem um poder muito grande em casa que eles vão ficar assim papai mamãe vamos então faz o convite pras crianças depois o Fernando faz o convite pros papais então vamos lá tem que falar direto pra alguma câmera aqui então crianças insistam com seu papai com sua mamãe com sua vovó quem sabe mas estejam lá participando com a gente desse programa que vai ser uma benção na sua vida na vida da sua família e na nossa vida também se Deus quiser bom eu vou falar pros adultos né pra todos os outros mega coral adoradores dia 13 de agosto 5 da tarde os portões abertos a partir das 14 horas tá bom a gente tá numa época de seca não se Deus quiser não teremos chuva nesse dia né precisamos de chuva mas não nesse dia e você que canta você que não canta mas que tem o desejo de estar envolvido por essa massa de pessoas louvando adorando a Deus através da música você é nosso convidado especial pronto gente ó definitivamente você precisa estar nesse encontro ó eu já sei que tem gente fazendo caravana de fortaleza tem gente fazendo caravana do rio de janeiro amigos meus já falaram vou estar nesse evento ou seja sem desculpa também de espaço geográfico viu tem aí praticamente um mês quase né pouquinho menos é um mês aí pra você se programar pra estar aqui na região de são paulo estado de são paulo pra comemorar junto com a gente essa data muito especial lembrando são 100 anos da igreja adventista aqui no estado de são paulo e também comemorando o novinário né que é essa coletânea de lindas canções ou seja é uma festividade com muita música pra render graças ao único que merece honra não sou eu né pastor Fernando não é Maricel não é quem vai estar por lá é Cristo Jesus né pastor tem um registro aí de um maior coral cristão do mundo com 22 23 mil pessoas se a gente passar disso já seremos o maior coral cristão do mundo olha só olha só passou de 23 24 já seremos o maior coral cristão do mundo definitivamente marcando a história não só de são paulo mas de todo o brasil vou voltar a repetir produção coloca de novo porque depois dessa a gente precisa bater a meta pra fazer virar história esse evento pra ser realmente o maior coral cristão do mundo com a sua participação não vai perder viu não vai perder gente muito obrigado mais uma vez natan obrigado pela sua presença também compartilhando aí seu talento no piano e a gente quer terminar com mais uma música repito tá não demora pra voltar aqui porque a gente quer conversar tá bom a gente quer conversar e você também no meu programa deixa eu te falar uma coisa as crianças assistem tanto o seu programa que já falaram tanto pra mim assim ó tive uma hora de acessão e isso foi uma ou duas vezes eu acho né que coisa hein quero voltar lá também a gente faz essa troca a gente faz essa troca com certeza pra terminar o programa de hoje a gente vai ter música mas eu também espero você amanhã amanhã não sábado sábado tem programa tem caixa de música clássicos um lindo programa com lindas canções na segunda assim eu volto sete e meia da noite pra você ser abençoado com mais um programa mais convidados aqui na tv novo tempo no nosso caixa de música mas pra terminar o programa de hoje vai ter mais uma canção adeus seja a glória que você cante também junto com a gente e renda graças a esse deus que é o único digno de todo louvor um abraço pra você obrigado pelo seu carinho o que fez por mim sem eu merecer vem provar o seu amor sem fim as vozes de um milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser pois tudo devo a ti adeus seja a glória adeus seja a glória adeus seja a glória adeus seja a glória pelo que fez por mim com seu sangue com seu sangue lá vou seu poder o seu poder Obrigado.